Conspiração uma das palavras mais negras da língua do homem, mas dificilmente há uma única página de história que não revela parcialmente o olho mortal. De conspiração em ação, foi uma conspiração que dirigiu Brutus contra César no Senado Romano nos idos de março. Foi uma conspiração que planejou a traição de West Point por Benedict Arnold durante a Revolução Americana foi um conspiração que levou John Wilkes Buva ao assassinato do presidente Lincoln, Na sexta-feira santa de 1865, o passado do homem está sobrecarregado com Relatos de assassinatos secretos combinam conspirações palacenas e Traições na guerra, o princípio da conspiração tem sido um Força dominante em toda a história, mas apesar deste registro claro um Incrível número de pessoas começaram a zombar da possibilidade de conspiração No trabalho hoje, eles descartam tal ideia apenas como um Visão conspiratória da história O objetivo desta apresentação é Mostram que a visão conspiratória da história Particularmente da história recente é a visão correta Que existe uma combinação secreta e poderosa no trabalho hoje Que constitui o governo invisível dos Estados Unidos E que pode ser devidamente identificado como A conspiração capitalista Em 1963, a nação ficou encantada com o testemunho de Gangster Joy Wallach ao expor o funcionamento interno do mercado internacional Sindicato do crime conhecido como Cosa Nostra ou Máfia Não importa o quão cuidadosamente as conspirações criminosas sejam organizadas Eventualmente, eles são expostos porque alguém de dentro vai para o Autoridades e falam mesmo é verdade com políticas Conspirações, por exemplo, ao longo dos anos tem havido um fluxo constante de Desertores do aparato comunista e através de seus depoimentos, agora temos Uma ideia clara de como essa conspiração é organizada e operada Mas uma grande peça do quebra-cabeça sempre esteve faltando É uma questão de registro que algumas das maiores ajudas ao comunismo mundial Muitas vezes vem de líderes proeminentes e respeitáveis dentro da União Afirma, obviamente, esses homens não são comunistas Na verdade, a maioria deles é extremamente rica E são considerados capitalistas que supostamente teriam muito a perder Sobe o socialismo e comunismo e ainda o registro é perturbador Consistente e os americanos repetidamente perguntam por quê Por que algumas das pessoas mais ricas dos Estados Unidos tanto em E fora do governo se alinharam com as políticas de esquerda Que parece ser o caminho para sua própria destruição E se houver uma conspiração em ação entre esses homens Por que ninguém de dentro expôs isso? A resposta é que alguém, Dr. Carol Quigley, é professora de História na Georgital University, ele é o autor do amplamente utilizado Evolução do Livro Didático da Civilização, ele é membro do Conselho Editorial da A história atual periódica mensal, ele tem sido um frequente Conferencista e consultor para grupos como O Colégio Industrial das Forças Armadas, a Instituição Brookings O Laboratório de Armas Navais do Zewa, o Colégio Naval O Instituto Smithsonian e o Departamento de Estado Dr. Quigley também tem estado intimamente associado a muitos membros da família Dinastias dos Super-Ricos, ele é por conta própria, um insider com um Vista da primeira fila da estrutura de poder do dinheiro mundial Quando o Dr. Quigley escreveu este livro de 1300 páginas de História Seca Intitulado Tragédia e espero que fosse óbvio que nunca seria lido pelo Massas era destinado ao intelectual Elite e para um leitor tão seleto doutor Quigley cautelosamente expôs um dos segredos mais bem guardados de todos os tempos Mas ele também deixou bem claro que era um apologista extremamente amigável para Este grupo e que ele apoia totalmente seus objetivos E propósitos na página 950 Dr. Quigley diz Conheço o funcionamento desta rede porque a estudei durante 20 anos E foi permitido por dois anos no início dos anos 1960 Para examinar seus papéis e registros secretos, não tenho aversão a isso ou a maioria dos Seus objetivos e durante grande parte da minha vida estive perto A ele e a muitos de seus instrumentos em Geral, minha principal diferença de opinião é que Deseja permanecer desconhecido Dr. Quigley aponta que Durante os últimos 200 anos, enquanto os povos do mundo Gradualmente estavam conquistando sua liberdade política das monarquias As principais famílias de banqueiros do mundo estavam anulando a tendência de Governo representativo através da criação de novas dinastias de políticas Controle, mas nos bastidores na forma de As combinações financeiras internacionais dessas dinastias bancárias aprenderam que Todos os governos, sejam monarquias ou democracias Deve pedir dinheiro emprestado em tempos de emergência e que fornecendo esses fundos de Seus próprios recursos privados com restrições, é claro Gradualmente, eles poderiam trazer reis e líderes democráticos sob Seu controle Dr. Quigley acredita que as pessoas deveriam Estar mais familiarizado com as identidades dessas dinastias bancárias inteligentes Eles incluem nomes como Bellin Ambrose Lazar de Erlanger, Uorburg, Schiruder, Seligmin, Dei, Spires, Mirabeal Mal e Dobrei, acima de tudo, Hotstyle de Imorga, deve-se notar que, embora Os Hofstudes e outras famílias judias cooperaram juntos nestes Aventuras, isso não era de forma alguma um monopólio judaico Como alguns alegaram homens das finanças de muitas nacionalidades e Muitas origens religiosas e não religiosas Colaboraram juntos para criar esta superestrutura de poder oculto Sua essência não era raça, religião ou nacionalidade Era simplesmente uma paixão pelo controle sobre outros seres humanos Dr. Quigley identifica este grupo simplesmente como Os banqueiros internacionais não são iguais aos locais Banqueiros comerciais com quem lidamos na vida cotidiana Banqueiros internacionais não lidam com o público em geral Mas com os gigantes industriais do mundo com outras instituições financeiras E especialmente com os governos, a chave para seu sucesso Tem sido controlar e manipular o sistema monetário de uma nação Ao mesmo tempo que permite que pareça ser controlado pelo governo O efeito líquido é criar dinheiro do nada Emprestá-lo ao governo e, em seguida, cobrar juros sobre ele Uma transação bastante lucrativa para dizer o mínimo Por exemplo, em 1694 o banqueiro internacional William Peterson obteve a carta batente Do Banco da Inglaterra e o poder sobre o dinheiro da Inglaterra Sistema caiu em mãos privadas e um estado de espírito orgulhoso Peterson disse O banco tem o benefício de juros sobre todo o dinheiro que cria a partir de Nada 230 anos depois Reginaldi McKenna, chanceler britânico do Tesouro, disse Os bancos podem e criam dinheiro e aqueles que controlam O crédito da nação dirige a política dos governos e Segure no sagrado de suas mãos o destino do povo Voltando-se para os Estados Unidos, o Dr. Quigley nos diz A estrutura de controles financeiros criada pelos magnatas dos grandes bancos E grandes negócios no período de 1880 a 1933 foi de Complexidade extraordinária sobre a qual um ladrão de negócios está sendo construído Outro, ambos sendo aliados de associados semi-independentes Todos se elevando em dois pináculos de economia e finanças Paul era um centrado em Nova York e era liderado por J.P. Morgan, Andy Company e o outro em Ohio Era chefiado pela família Rockefeller quando esses dois cooperaram Como geralmente faziam, eles poderiam influenciar a vida econômica do País em grande medida e quase poderia controlar sua política Vida pelo menos no nível federal nos Unidos Afirma que era inevitável que os interesses bancários internacionais Tentaria estabelecer o mesmo tipo de monopólio privado sobre o dinheiro Sistema que eles alcançaram na Inglaterra, França Alemanha, Itália e Suíça, a mesma fórmula Ser usado para fazer com que pareça uma operação do governo Mas mantenha o controle em mãos privadas que John D. Rockefeller tinha Comprou o Banco Teis e seu irmão William comprou o Banco Nacional da Cidade de Nova York e o Rockefeller Teis Bank foi mais tarde Fundiu-se com o Banco de Manhattan de Uarburg para formar o Teis Manhattan 1 dos As combinações financeiras mais poderosas do mundo hoje Agindo em conjunto com a dinastia bancária Morgan Eles gastaram incontáveis milhões de dólares para promover a legislação Que lhes daria uma franquia privada sobre o dinheiro desta nação Sistema para vender este esquema aos eleitores O Monopolistas criaram a linha de propaganda de que a lei bancária proposta de alguma forma Iria trabalhar contra os monopólios, os políticos assumiram o grito bancário Reforma e abaixo com Wall Street e então Para parecer convincente, os magnatas financeiros fingiram publicamente se opor ao Medir o tempo todo financiando-o por trás do Cenas em 22 de dezembro de 1913 o Federal Ato de reserva finalmente foi aprovado em algo Conhecido como o Sistema de Reservas Federais surgiu E com isso controle total sobre o dinheiro da nação Caiu em mãos privadas, o Sistema de Reserva Federal apenas é Responsável pela criação de dinheiro nos Estados Unidos O Tesouro imprime apenas o que a Reserva Federal manda imprimir A quantidade muito maior de dinheiro em talão de cheques também é determinada por este grupo Ainda não é uma agência governamental e está totalmente fora do alcance do Eleitor americano, tecnicamente, o estoque do Federal Sistema de Reserva é mantido por 12 bancos nacionais privados que fazem O sistema, estes por sua vez, são propriedade principalmente do Dinastias de bancos privados que trabalham tão arduamente para trazer esse sistema A ser por lei os sete membros do governo federal Conselho de Reserva são nomeados pelo presidente para um Prazo de 14 anos cada, apesar da incrível duração Desses compromissos, no entanto, eles devem criar A ilusão de que as pessoas agindo por meio de seus líderes eleitos Têm alguma voz nas políticas monetárias da nação Na prática, porém, cada presidente desde o início do governo federal Sistema de Reserva nomeou apenas aqueles homens que foram Compatível com os interesses financeiros das dinastias bancárias internacionais Não houve exceções, agora se sabe que a Reserva Federal original Placa foi escolhida a dedo pelo coronel Edward Mandel Casa que no início de sua carreira representou Interesses bancários britânicos e americanos, os papéis íntimos de Coronel House Editado por Charles Seymour, revela a casa como o guardião invisível Anjo do sistema de reserva federal, nas palavras de Sr. Seymour, os navios Warburgs, os Kans, os Rockefellers e os Morgans tinham fé em casa Em 1912, o coronel House escreveu este livro intitulado Philip Drew Administrator O herói, uma versão mal disfarçada de si mesmo na vida real Foi um manipulador nos bastidores de figuras políticas proeminentes Na forma disfarçada de um romance, o livro apresenta Revelam a estratégia geral que tem sido seguida desde então Até o presente, conta como um pequeno grupo de insiders causa um Depressão e, em seguida, provocar a eleição de um Homem chamado Rocklin de Rocklin da bate-papos ao lado da lareira e Lança programa denominado Nova Era para fortalecer governo Controle sobre as massas, eventualmente, os insiders que controlam o Governo enfraquecer o país deliberadamente para o Ponto de guerra civil que lhes fornece a desculpa para O estabelecimento de uma ditadura sob o governo de Philip Drew Coronel House foi o Homem que selecionou Woodrow Wilson como candidato à presidência e mais tarde Tornou-se seu principal conselheiro Wilson era totalmente dependente da casa Para todas as decisões políticas, ele era seu alter ego, o presidente Ele próprio escreveu M.R. House é a minha segunda personalidade, ele é Meu eu independente, os pensamentos dele e os meus seriam um só se eu fosse Em seu lugar eu faria o que ele sugeriu Quando o governo federal fica endividado, ele toma emprestado esse dinheiro do Sistema de Reservas Federais A dívida nacional atualmente está no 400 bilhões de marcos apenas para pagar os juros desta dívida Os contribuintes são obrigados a contribuir com mais de 20 bilhões de dólares todos os anos E lembre-se de que os juros sobre o dinheiro são criados do nada No momento da convenção nacional, 20 bilhões de dólares podem determinar Muito mais política do que toda a gritaria, cartazes acenado e bandas de música Combinados e só se pode imaginar o econômico E pressões políticas que são exercidas sobre um candidato que busca o público Pressões e compromissos do escritório para garantir Que, se eleito, o novo presidente fará o correto Nomeações não apenas para o Conselho de Reserva Federal Mas também para cargos embaixadores, agências governamentais O gabinete e até mesmo a Suprema Corte é por isso que ao longo dos anos As administrações mudam os rótulos dos partidos, mas importantes Políticas não Em 1870, um socialista britânico rico com o nome de John Ruskin Foi nomeado professor de belas artes na Universidade de Oxford em Londres Ele ensinou seus alunos que o Estado deve assumir o controle dos meios de Produção e organizá-los para o bem do Comunidade como um todo Mas ele defendeu colocar o controle da Estado nas mãos de um único ditador Ele disse que meu objetivo contínuo tem sido mostrar a superioridade eterna de alguns homens Para outros, às vezes até mesmo de um homem para todos os outros O Dr. Quiglin nos disse que Ruskin falou com os alunos de graduação de Oxford como membros do Classe dominante e privilegiada, ele disse a eles que eles eram a Possuidores de uma magnífica tradição de educação Beleza, regra de direito, liberdade, decência e autodisciplina, mas que isso Tradição não poderia ser salva a menos que pudesse ser estendida às classes mais baixas Na própria Inglaterra e para as massas não inglesas em todo A mensagem do mundo Ruskin tinha um sensacional Impacto, sua palestra inaugural foi copiada à mão por um Cecil Rhodes, estudante de graduação que o manteve com ele por Trinta anos, Cecil Rhodes fez uma das maiores fortunas do mundo Com a ajuda de banqueiros internacionais, ele conseguiu estabelecer um monopólio virtual Sobre todos os diamantes que vieram da África do Sul E a maior parte do ouro também ao longo de toda a sua vida Cecil Rhodes Gastou a maior parte de sua vasta renda para promover as ideias da classe dominante de John Ruskin Muitas pessoas estão familiarizadas com o mundo Famosas bolsas de estudo Rhodes que foram estabelecidas para promover o Aspectos menos controversos do sonho de John Ruskin Mas muito poucos estão familiarizados com o fato de que em 1891 Cecil Rhodes estabeleceu uma sociedade secreta para promover O resto desse sonho o Dr. Quigley explica Nesta sociedade secreta Rhodes era para ser o líder Lugar brete, Sr. Echai Milner formariam um comitê executivo Arthur Lord Balfursar, Harry Johnston, Lord Rothstein ou de Albert Lord Grey Outros foram listados como membros potenciais de Um círculo de iniciados enquanto deveria haver um círculo externo Conhecida como a Associação de Ajudantes, mais tarde organizada por Milner como a Organização de Mesa Redonda aqui, então, era o padrão clássico de Conspirações políticas ao longo de toda a história No centro, geralmente representado como o olho que tudo vê Há um pequeno grupo no controle total com um homem como o indiscutível Líder em seguida vem um círculo de secundário Liderança que na maioria das vezes não tem consciência de um núcleo interno Eles são levados a acreditar que eles são o anel mais íntimo Com o tempo, enquanto essas conspirações são construídas do centro para fora Eles formam anéis adicionais de organização que estão nos escalões externos Geralmente são pobres almas idealistas com um desejo honesto de melhorar o mundo Eles nunca suspeitam de um controle interno para fins sinistros E apenas aqueles poucos que demonstram uma capacidade implacável de liderança superior Tem permissão para vê-lo após a morte de Cecil Rhodes O núcleo interno de sua sociedade secreta caiu nas mãos do Sr. Alfred Müller Governador-Geral e Alto Comissário da África do Sul Como diretor de uma série de bancos públicos e precursor corporativo da Inglaterra Banco Central, ele se tornou um dos maiores políticos E poderes financeiros no mundo militante recrutado para sua sociedade secreta Um grupo de jovens principalmente de Oxford e Toiby Hall E de acordo com Quigley por meio de sua influência, esses homens foram capazes de vencer Cargos influentes no governo e finanças internacionais E tornou-se a influência dominante no imperialismo britânico e nos negócios estrangeiros Até 1939, Sob e a Müller na África do Sul eram conhecidos como Jardim de Infância da Müller Até 1910, em 1909 a 1913 eles organizaram Grupos semi-secretos conhecidos como Grupos de Mesa Redonda Nas principais dependências britânicas e nos Estados Unidos O Grupo de Mesa Redonda nos Estados Unidos prontamente criou um Organização conhecida como CFRD Council Relações externas é através deste anel organizacional e então Para fora por meio de fundações isentas de impostos, universidades e agências governamentais Que a conspiração capitalista internacional dominou o mercado doméstico E política externa dos Estados Unidos Por mais de 50 anos, a menos que haja qualquer dúvida sobre quem está por trás do CFR O Dr. Quigley nos disse francamente que em Nova York era conhecido como o Conselho dos Estrangeiros Relações e foi uma fachada para JP Morgan e Empresa em associação com os muito pequenos American Hound Table Group e o edifício CFR está localizado no lado oeste de Avenida da Moda em Nova York, embora definitivamente não seja o centro Da conspiração e, embora praticamente nenhum de seus Membros estão cientes de um controle interno, no entanto, é semi-secreto em sua Operação evita publicidade e membros são juramentados Não divulgar ao público os procedimentos de suas conferências e Briefings têm uma adesão formal de 1400 Personalidades de elite na revista Harper de julho de 1958 Existe um artigo intitulado Escola para Estadista Escrito pelo membro CFR Joseph Kraft Kraft revelou que um dos chefes Os arquitetos da CFR eram ninguém menos que o Coronel Edward Casa de Mandel no momento em que escrevo este artigo, senhor Kraft vangloriou-se de que os membros da CFR já incluíam o presidente Secretário de Estado o presidente da Energia Atômica Encomendar o diretor da Agência Central de Inteligência O presidente do conselho de três das cinco maiores indústrias do país Corporações duas das quatro seguradoras mais ricas E dois dos três maiores bancos mais os sócios seniores de dois dos três Principais escritórios de advocacia de Wall Street, os editores de As duas maiores revistas de notícias e das mais influentes do país Jornal e os presidentes dos três grandes Em universidades e fundações, bem como em várias outras faculdades Presidentes, uma série de cientistas de ponta e Jornalistas que o CFR nos bastidores tem Dominou este país por décadas os membros da CFR incluem altos executivos e Jornalistas do New York Times Washington Postar notícias diárias de Chicago, Harper's Look, Timmy Life, Newsweek As News and World Report, CBS, NBC, MGM e eles incluem diretores do Ford Fundação, o Rockefeller, Fundação, o Carnegie Fundo de doação, eles incluem presidentes Hoover Eisenhower, Johnson e Nixon secretários de Estado e Statinius Atchison Dulles Herter e Husky com uma porcentagem fantástica Do gabinete do presidente sobe os secretários da Reserva Federal Embaixadores da diretoria em outros países, juízes da Suprema Corte e Presidenciais Consultores dos quais o americano médio nunca ouviu falar O CFR ainda é o governo invisível do Estados Unidos É um fato preocupante que a estrutura de poder oculta das finanças internacionais Exerceu uma enorme influência sobre a opinião pública neste país Por meio de seu controle virtual do ensino superior e dos principais segmentos de massa Comunicações A mente humana é como um computador, não Importa o quão eficiente possa ser, sua confiabilidade é tão grande quanto há Informações alimentadas nele se for possível controlar A entrada da mente humana, então, não importa o quão inteligente seja uma pessoa Pode ser, é inteiramente possível programar o que ele vai pensar e sim, é mesmo Possível programar as pessoas para rir da simples menção da palavra Conspiração, essa programação, é claro, pode funcionar em ambas as direções Enquanto um grupo foi condicionado a não ver qualquer conspiração em ação Outro grupo foi levado a acreditar que os comunistas estão por trás Praticamente tudo uma posição facilmente tornada ridícula Esses anticomunistas bem intencionados estão corretos em sua responsabilidade de Conspiração, mas incorreta em saber de quem culpar Já em 1907, o Trotsky foi financiado por banqueiros britânicos Em 1917, o principal financiamento para a Revolução Comunista na Rússia Estava vindo através do Sr. Alfred Milner, o líder desse núcleo interno Nos grupos de mesa redonda e na CFR na América, Jacob Schiff, de Kuhn-Loyd Empresa deu 20 milhões de dólares para Trotsky de Alemanha, milhões mais vieram de Max Warburg O movimento comunista não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo Sempre foi financiado pelo estabelecimento bancário internacional Doutor Kuhn-Loyd explica por que o estabelecimento nunca se preocupou muito Sobre o movimento comunista na América, ele diz que deve ser reconhecido que o Poder que esses energéticos esquerdistas exercerão Nunca foi seu próprio poder ou poder comunista, mas foi, em última análise, o poder de A Codificação Financeira Internacional Na década de 1950, quando o público ficou excitado com as evidências de comunismo Subversão no governo federal foi um expediente simples para ter um Jovem congressista promissor da Califórnia Expor dramaticamente um agente comunista que a imprensa oficial lhe deu Ampla cobertura o público foi aplacado E o obscuro congressista se tornou um herói nacional Quase durante a noite, mas quando o congressista ris de tênese Começou a investigar a ligação entre o chiado de Auger O Carnegie and aumente, o Morgan Bank e o intertravamento isento de impostos Fundações, a imprensa do estabelecimento e o Administração moveu-se fortemente contra ele As pressões eram tão grandes que ele foi forçado a abandonar sua investigação e Ninguém se atreveu a tentar desde depois que um homem tem muito mais dinheiro do que ele Possivelmente pode gastar para os prazeres o que resta para esse talo para aqueles Com uma mentalidade de classe dominante, a resposta é o poder puro, o poder sobre os outros O dinheiro dos seres humanos pode comprar tal poder apenas até certo ponto Além dessa política está o esporte e a política mundial É o jogo definitivo para os fins desta apresentação, nós Referiram-se àqueles na estrutura de poder internacional Como capitalistas, mas esses homens não são realmente capitalistas no clássico Sentido que eles são apenas socialistas ricos, eles Ganharam sua vasta riqueza não por meio de competição honesta e livre Empresa, mas por influência política e favoritismo A concessão de proteção governamental para eliminar a concorrência E pela fraude gigantesca do sistema monetário apoiado pela força do governo Esses homens estão se esforçando para criar um superestado mundial Com a expectativa de que, nos bastidores, serão eles que Vai governar não o capitalismo de livre empresa, mas grande O governo é a força vital da conspiração O governo mundial é seu objetivo final, mas qual é a melhor maneira de vender muito Governo e depois o governo mundial para um povo como o nosso Historicamente dedicado a uma república independente de poderes limitados A resposta é simples na literatura revolucionária, a tática é conhecida como Pressão de cima e de baixo é a estratégia que o coronel House estabeleceu em Seu livro Philip desenhou o administrador deliberadamente Criar problemas e oferecer apenas aqueles Soluções que resultam na expansão do governo Criam condições tão terríveis em casa e no exterior que o abandono de Liberdades pessoais e soberania nacional Aparecerá como um preço razoável para um retorno à tranquilidade doméstica E a paz mundial se aqueles que buscam o domínio mundial puderem estimular turvas esquerdistas a Confronto violento com as autoridades locais E também fornecer cobertura de notícias exaustiva para que toda a nação possa Ver e tremer então o pacífico e Maioria amante da liberdade pode ser programada para aceitar uma vasta Expansão dos poderes do governo e até mesmo uma força policial nacional ofereceu Supostamente para acabar com a violência se aqueles que buscam o domínio do mundo puderem Levantar o espectro de um inimigo armado até os dentes com atômicos superiores Armas prestes a lançar um holocausto nuclear E também oferecer o governo mundial como forma de prevenção Então milhões de americanos podem ser programados para aceitar a perda de Soberania nacional como nossa última melhor esperança para a paz Este é o significado da pressão de cima e de baixo Para impor medidas do estado policial em casa, eles precisam do caos Crime e anarquia nas ruas para vender a ideia de governo mundial Eles precisam da constante ameaça de guerra nuclear Ou como se costuma dizer nos círculos revolucionários, a ação real Está na reação em 1968 a Casa Aleatória Incorporada publicou este Livro de Demis Conant As Notas de Declaração de Morango de 1 O revolucionário Conant da faculdade carrega a usual nova esquerda Credenciais e é um exemplo clássico de até que ponto um sistema altamente inteligente Mente pode ser programada pelo estabelecimento Em pensar que está agindo contra o sistema Cunha não foi um dos principais participantes do primeiro aluno Apreensão de uma universidade americana que ocorreu na Colúmbia em abril de 1968 Inicialmente o movimento não era grande e Facilmente poderia ter sido interrompido por uma simplização policial Mas como de costume, as forças anti-estabelecimento receberam sua maior ajuda Do próprio estabelecimento por vários dias A polícia foi instruída a não interferir enquanto isso Funcionários da universidade se humilharam diante de acusações de propaganda ultrajantes E a mídia fez heróis nacionais dos estudantes rebeldes MGM até fez um filme com um livro de Cunana Na página 130 Cunin escreveu A noite eu fui até você para Confira uma reunião de estratégia que uma criança estava fazendo um relatório sobre o SDS Convenção, ele disse que na convenção, homens de Mesas Redondas Internacionais de Negócios A reunião patrocinada por empresas Internacional para seus grupos de clientes e chefes de governo Tentaram comprar alguns radicais que se ofereceram para financiar nossas manifestações E Chicago também nos ofereceram S.O. Rockefeller Dinheiro que eles querem que façamos muito radical Como são para que eles possam olhar mais no centro Conforme eles se movem para a esquerda Jerry Kirk enquanto um estudante no Universidade de Chicago era ativa no SDSD do Boys Club As Panteras Negras e o Partido Comunista Em 1969, o Sr. Kirk saiu da festa e no ano seguinte testemunhou perante o Comitês de Segurança Interna da Câmara e do Senado Aqui está o que o Sr. Kirk nos disse que os jovens não têm concepção do Estratégia de Conspiração de Pressão de Cima e Pressão de Baixo Eles não têm ideia de que estão jogando nas mãos de O estabelecimento que eles afirmam odiar os radicais pensam que estão lutando contra o Forças dos super ricos como Rockefeller e Ford e não Perceber que são precisamente essas forças que estão por trás de sua própria revolução Financiá-lo e usá-lo para seus próprios fins Quando o carranco do Carmichael era o chefe do grupo revolucionário militante Conhecido como S.N.I.C., ele foi convidado a falar na Universidade de Chicago Jerry Kirk e então ainda uma pantera negra estava entre os que compareceram E aqui está como ele descreveu a aparência de Carmichael Sr. Carmichael estava obviamente no meio de algo muito importante O que o deixou mais nervoso e tenso do que no passado Ele começou a falar de coisas que ele disse que não poderia ter dito antes Porque sua pesquisa não foi concluída, ele falou da falsa consciência de Muitos negros que acreditavam que os judeus eram um instrumento de Opressão dos negros e ele notou o fato de que mesmo Embora muitos judeus, por exemplo, em Nova York Possuíram um pouco de terra que deve ser entendido Que as percentagens avassaladoras de hipotecas no Harlem Não era propriedade de judeus, mas de um fideicomisso morga A família morga e perseguir o banco de Manhattan, os Rockefellers Ele repetiu a frase da música que ele gostava tanto Algo está acontecendo aqui, mas você não sabe bem o que é Sr. Jones, o que ele queria dizer era que os judeus eram simplesmente um extrato Da sociedade que estão sendo oprimidos por Pessoas que eram muito mais ricas e poderosas nas agências Deste poder, ele citou bancos, o principal entre os quais Foram Morgan garantir a confiança e perseguição Manhattan e as fundações ligadas a estes Monólitos, não demorou muito para que Carmichael misteriosamente foi expulso do Snick e do Black Panteras, aparentemente, ele tinha aprendido muito Mais e mais jovens radicais estão começando a acordar para o fato Que todas as suas vidas foram cuidadosamente programadas pelas próprias pessoas Que são seus símbolos de ódio, eles estão começando a perceber que seu A chamada perspectiva anti-estabelecimento, na verdade, é o produto calculado de O estabelecimento imprensa os meios de comunicação do estabelecimento O estabelecimento da indústria do entretenimento O estabelecimento escolas para homens ricos Corporações publicam e popularizam livros e canções revolucionárias Através da publicidade, as empresas de homens ricos subsidiam revolucionárias Revistas fundações isentas de impostos para homens ricos despegem Milhões de dólares em organizações de esquerda O estabelecimento federal em Washington por meio de agências como a OIL Fornecer salários semanais a milhares de revolucionários radicais E então voltamos à questão básica por quê? Porque o sistema condena publicamente, mas Apoiar privadamente o movimento anti-establishmente O ex-comunista Jerry Kirk responde que a ideia é criar uma situação Onde as pessoas estão com tanto medo da violência ao seu redor Que eles vão jogar suas mãos para o ar e exigir Governo federal faz algo e a única escolha é aberta Será a lei marcial que os militantes negros e revolucionários comunistas Nunca teve sucesso em derrubar o governo dos Estados Unidos Mas a menos que sejam parados, eles vão assustar o povo americano a aceitar O socialismo de Washington e o governo estatista pelos de dentro do Estabelecimento é disso que se trata Na Bavária no ano de 1786 agindo por denúncia de um informante A polícia invadiu a casa de um advogado proeminente chamado Von Zuck Eles apreenderam documentos e cartas revelando que ele era um alto escalão Membro de uma extensa conspiração chamada de Ordem dos Illuminati ao longo dos séculos Formas da palavra Illuminati, o que significa que os iluminados foram Usado por muitas seitas secretas e organizações ocultas O mais proeminente entre estes foram os iluminatos da Espanha O Gironai da França e a Rochênia do Afeganistão Mas estes estavam preocupados principalmente com objetivos psicológicos e espirituais Uma proclamada sabedoria interior e domínio da mente dos segredos do universo A conspiração exposta na Bavária era de uma ordem totalmente diferente O Illuminati foi fundado em 1º de maio de 1776 Por Adam Weissop, um professor da Universidade Ingustadt Weissop obviamente tinha sido um estudante sério do ocultismo Pois muitas de suas características e símbolos bizarros foram incorporados à sua Organização Weissop tinha sido ativa na maçonaria Alojamentos da Alemanha e neles encontrei o veículo perfeito Para o recrutamento em sua ordem secreta que ele descreveu publicamente como o Nível mais alto da maçonaria, os Illuminati foram formalmente incorporados Nas lojas maçônicas no Congresso de William's Bucking em 1780 Deve-se notar que a maçonaria na Inglaterra e na América Historicamente é bastante diferente, seus membros são caracterizados pelas mais altas Padrões de integridade, no entanto, é um fato que a partir de 1780 Nos Illuminati floresceu como um Parasita nos níveis mais altos do movimento maçônico na Europa Especialmente as lojas do Grande Oriente da França Havia oito anéis conspiratórios dentro de anéis avançando da Novato mais externo para dentro de Rex ou Rei O Rei, é claro, era o próprio Vaisop que adotou o codinome Espartacos aqueles nos anéis externos foram informados de que o grande propósito da ordem Era fazer da raça humana sem qualquer distinção de nação Condição ou profissão uma família boa e feliz Mas no momento em que o membro havia avançado ao nível de presbítero Ou sacerdote, seu juramento de sigilo absoluto e obediência tornou-se mortalmente sério Só então ele foi finalmente autorizado a ver o objetivo final da ordem Foi a destruição de todas as religiões substituída pelo culto da razão ou Humanismo e a destruição de todos os independentes Governos substituídos por uma nova ordem mundial no mundo Governo governado nos bastidores pelo Iluminados, nem é preciso dizer que a maioria dos membros nunca foram Permitido ver esses objetivos nas palavras de Ada Vai solte-se, essas boas pessoas aumentam nossos números e Preencham nosso mealeiro, preparem-se para trabalhar esses senhores Deve ser feito para mordes caraísca, mas esse tipo de pessoa deve ser sempre Feito acreditar que o grau que alcançaram É o último registro público dos Illuminati É bastante fino, mas mostra que antes de ser brevemente exposto em 1786 Já havia desfrutado de imenso sucesso em atrair para seus anéis externos Alguns dos homens mais proeminentes da Europa, sua lista incluía nomes importantes e Tanto o governo quanto as finanças eram mais importantes Força única por trás da Revolução Francesa há alguns anos Mais tarde, um intelectual obscuro com o nome de Karl Marx juntou-se a um círculo conspiratório chamado A Liga do Logo depois, este grupo se transformou em ainda outro Organização chamada Liga Comunista em 1847 Eles contrataram Marx para escrever sua declaração de política para o público Foi chamado de Manifesto Comunista na superfície O Manifesto apelou para Os trabalhadores do mundo se levantem contra seus exploradores capitalistas Mas deve-se notar que o projeto foi supervisionado por Frederick Engels Um capitalista de riqueza substancial, o próprio Marx era tão sem importância Que seu nome nem mesmo apareceu no Manifesto nos primeiros 20 anos após Sua publicação em 1920, apenas 3 anos após o O Bolchevique conquistou a Rússia, Winston Tartal, declarou desde os dias De Spartacus Weichopp para aqueles de Karl Marx para aqueles de Trotsky bailar com Rosa Luxemburg e Ema Godman esta conspiração mundial tem sido a Mola principal de cada movimento subversivo durante o século XIX E agora finalmente agarrou o povo russo Pelos cabelos de suas cabeças a cada ano 1º de maio é comemorado por Comunistas em todo o mundo como um dia de solidariedade internacional Como mencionado anteriormente, o Illuminati também foi fundado em 1º de maio Sem dúvida, isso é apenas uma coincidência O símbolo do olho que tudo vê está intimamente associado aos Illuminati Como muitas outras características desta conspiração, aparentemente, foi tomada por Adam Weissop do simbolismo oculto de História antiga que aparece hoje entre os símbolos de Os Rosacruzes, os maçons e muitos outros ao redor O mundo, incluindo o corante de vaca no Vietnã do Sul Sem dúvida, é apenas uma coincidência que o olho que tudo vê Agora aparece do lado alternativo do grande selo do governo federal E também nas notas de 1 dólar da reserva federal Sistema na parte inferior do selo em algarismos romanos Existe a data de 1776, este claro é o ano da América Independência, sem dúvida, é apenas uma coincidência Que é também o ano da fundação dos Illuminati Mas talvez nada disso seja apenas uma coincidência É possível que ambas as conspirações comunistas e capitalistas Têm mais um círculo interno dentro do círculo Isso é comum a ambos, é possível Que ambos os movimentos sem o conhecimento da maioria das pessoas neles São apenas contrapartes contemporâneas de uma conspiração muito mais antiga Há muitas evidências, muito mais do que as apresentadas aqui, para indicar que esta É o caso, mas francamente não sabemos até que alguém dentro de tal Conspiração mestre decide revelar sua existência hoje nós Simplesmente não temos como descobrir, mas sabemos que Não é impossível e certamente não é absurdo Qual é então a nossa resposta, felizmente não é necessário que resolvamos o Questão histórica da origem da conspiração Independentemente de haver um grupo de controle ou dois cooperando Ou três competindo ou quatro ou dez em termos práticos do que pode ser feito Sobre isso, nossa resposta deve ser a mesma conspiração que Opera no mais alto nível nos Estados Unidos hoje Assenta em duas bases sólidas e goza da proteção de um abrigo Se pudéssemos derrubar suas fundações, ele desabaria E se pudéssemos tirar seu abrigo, ele murcharia e morreria O abrigo é o segredo as fundações são Grande governo e manipulação de dinheiro, nenhuma conspiração pode suportar a luz do Exposição Nenhuma conspiração pode governar as massas Sem a ferramenta de uma extensa burocracia governamental E certamente nenhuma conspiração capitalista pode sobreviver por muito tempo sem controle sobre O dinheiro da nação expõe a conspiração e reduz o tamanho do Governo devolve nosso dinheiro a um padrão que Não pode ser manipulado, esta deve ser a nossa resposta No tempo limitado disponível tentamos demonstrar Que a visão conspiratória da história, particularmente da história recente É a visão correta, vamos resumir agora sete conclusões principais Uma Aí tem havido por algum tempo uma conspiração entre alguns dos mais ricos Pessoas no mundo, uma conspiração que virtualmente possui o Sistemas monetários das principais nações não comunistas, este monopólio é Protegido pelo poder dos respectivos governos E é usado para perpetuar a vasta riqueza da conspiração Pela criação de dinheiro a partir do nada 2, nos Estados Unidos, esse dinheiro Fraude é perpetuada por meio do sistema de reserva federal Embora o ramo executivo teoricamente tenha algum controle sobre isso Sistema através de compromissos ocasionais, na realidade, é o sistema e aqueles Por trás disso, quem controla o ramo executivo 3, a conspiração capitalista neste país surge à vista do público Na forma de conselho semissecreto de relações exteriores, seus membros Exercer seu controle sobre a nação por meio do governo Centros educacionais isentos de impostos E os meios de comunicação de massa 4 na superfície à conspiração capitalista Parece-se opor ao comunismo, gasta bilhões de dólares em espetaculares Demonstrações militares de anticomunismo em todo o mundo, mas nunca para o Grau de prejudicar seriamente o inimigo e certamente não ao ponto de Derotá-lo enquanto isso, nos bastidores Conspiração sempre alimentou e ajudou o comunismo Tanto em casa quanto no exterior não faz isso porque É pró-comunista, mas porque precisa da aparência de um Inimigo formidável e o subproduto do caos de um Conflito para avançar seu próprio objetivo de totalitarismo Governo Mundial 5, há muitas evidências indicando Que as conspirações capitalistas e comunistas são dirigidas por um Conspiração mestre única que pode ter continuidade com a Ordem Do Illuminati que foi fundado há 200 anos Mas esta questão histórica não é tão importante quanto a Questão do que pode ser feito sobre isso hoje 6. Quanto à nossa resposta, devemos começar a desmontar o Máquina de conspirações do grande governo devemos restaurar a independência americana Devemos devolver nossas escolas ao controle local, devemos proteger nossas forças policiais de Ajuda federal que é o caminho certo para uma ajuda nacional Força policial controlada de Washington, devemos denunciar a divisão da receita comum Dispositivo transparente que conduz ao controle sobre o governo local Devemos levantar homens para cargos políticos que não apenas falem em reduzir Governo, mas quem o fará uma vez que forem eleitos E isso significa homens que são totalmente independentes da política estabelecida 7. Devemos reduzir o sistema de reserva federal a uma função de serviço de compensação Verifica entre os bancos apenas transformando o sistema como ele está Para o governo federal, como alguns sugeriram Não vai resolver o problema, as mesmas pessoas iriam controlá-lo de qualquer maneira A raiz do mal é que o dinheiro é criado do nada E os insiders poderiam fazer isso hoje com a mesma facilidade, diretamente por meio Governo como fazem por meio da reserva federal Sistema, a solução final é prevenir Qualquer um dentro ou fora do governo de manipular A oferta de dinheiro e a única maneira de fazer isso é retornar Nosso dinheiro para os padrões de ouro e prata 8 Devemos expor a conspiração à vista do público Se de alguma forma todos os americanos pudessem ser informados dos fatos contidos neste Apresentação se fosse possível contornar o Canais de comunicação de massa do estabelecimento E levar esta mensagem pessoa a pessoa para nossos amigos e vizinhos e companheiros Membros do clube, a conspiração entraria em colapso comum Castelo de cartas sim, a hora está atrasada, mas não é muito Tarde se formos realistas em nossos esforços como Americanos, ainda podemos falar sem medo de prisão Ainda podemos nos unir em grupos patrióticos para multiplicar nossa Eficácia, ainda podemos desafiar o Candidatos do estabelecimento, ainda mantemos o resto do poder para Recuperar o controle de nosso próprio governo com Orientação divina e com a sua ajuda pode Ser feito